É possível tratar a ansiedade e o pânico naturalmente? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, primeiramente, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para que você possa receber diariamente todos os nossos vídeos sobre saúde emocional. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e deixe aí nos comentários se você já tratou a sua ansiedade de forma natural. Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, roda a vinheta! E os abraços de hoje vão para a Cláudia Severino, que falou Boa tarde Joe Everton, é verdade. Depois que fiz o tratamento CDA, a gente tem mais conhecimento dessas sensações horríveis porque a gente fica toda hora pensando que vamos passar mal. Por isso, a importância de fazer o tratamento da ansiedade. Eu vivia com medo de ter crises todos os dias, todo o tempo. Mas o Dr. Joe Everton me ajudou muito e ajuda a todos. Só gratidão por tudo. Um abraço para o Léo Martini, que falou Boa tarde Joe Everton, meu amigo. Deus abençoe você grandemente. Um abraço para a Ana Rosemary, que falou Método CDA, o melhor. Sou grato por ter feito e estou melhor. Um abraço, Ana. E a pergunta veio do nosso amigo Wilton Eloy, que falou Como participar desse tratamento CDA? Tenho muitas dores no peito e não consigo nem dormir às vezes. Semana passada fiz até um eletrocardiograma e não foi constatado nada. Então, o nosso vídeo hoje vai para o Wilton e para todos aqueles que querem saber se é possível tratar a ansiedade naturalmente no seu caso e como você pode fazer isso. Lembrando que você pode me ajudar a ajudar outras pessoas a chegar nesse canal Método CDA Oficial. Se inscrevendo, ativando, curtindo, ativando o sininho, comentando, compartilhando para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e ele mostra esse vídeo para outras pessoas. Estamos aqui na sede do nosso tratamento, o Método CDA, aqui na recepção, onde estou gravando esse vídeo aqui para vocês falando sobre tratamento natural. Como saber se no seu caso um tratamento natural pode ajudar? Porque muitas pessoas fizeram como o Wilton. Já foram ao médico, já fizeram exames, já foi constatado que ele não tem nenhum problema físico. E quando isso acontece, você pode fazer um tratamento natural. Caso você esteja sentindo sintomas de ansiedade, de pânico e nunca tenha feito exames, eu recomendo que primeiramente você faça exames para você ter certeza que o seu problema é emocional. Para que você não erre no tratamento. Porque às vezes você está sentindo uma dor por um problema físico e você fica tentando tratar a ansiedade, mas o seu problema é físico. Então, primeiramente, é importante ir ao médico fazer exames e constatar que o seu problema é emocional. Feito isso, como um tratamento natural pode te ajudar? O tratamento holístico, alternativo ou natural, ele entende o ser humano como um todo, de forma integral. O ser humano não é apenas a parte física, não é apenas a parte mental e não é apenas a parte espiritual. É a junção dessas três áreas que formam o ser humano. Então, você vai começar a ter informações sobre mudanças de hábito, mudanças de rotina, relaxamentos, técnicas para você controlar os seus pensamentos, para você colocar as emoções negativas que estão dentro de você para fora, para você superar traumas de infância, encontrar e resolver a causa raiz desses problemas, desses traumas de infância que você talvez tenha adquirido e que te faz ter crises de ansiedade atualmente. Então, um tratamento natural pode te ajudar nessas questões, para que você possa voltar a ter paz e viver tranquilo novamente, para que você possa entender o motivo pelo qual você está passando por essa ansiedade, para que você possa mudar a sua rotina a ponto de você entender o que da sua rotina estava te fazendo mal e tirar esse hábito da sua rotina e adquirir um hábito que vai te fazer bem. Eu sei que é difícil fazer tudo isso sozinho e é por isso que existem as terapias e os tratamentos naturais. O nosso amigo aí, o Wilton, perguntou como participar do método CDA. É muito simples, meu amigo. O método CDA exige apenas uma conversa inicial no WhatsApp para que eu possa entender se o tratamento realmente vai te ajudar. Porque só participa do método CDA, do meu tratamento natural para ansiedade, pânico e depressão que existe há mais de 10 anos, só participa aquela pessoa que eu entender que realmente o tratamento vai ajudar. Então, no WhatsApp eu vou te fazer algumas perguntas, eu vou saber mais sobre sua história e se eu entender que o tratamento vai te ajudar, você pode começar o tratamento hoje mesmo. O tratamento tem vagas limitadas porque eu tenho que dar suporte a todo mundo. Eu mesmo dou suporte aos clientes que entram no tratamento. Então, eu tenho que limitar o número de pessoas que entram no tratamento para que eu possa dar suporte a todo mundo. Mas, ainda temos algumas vagas abertas para você que deseja participar do método CDA. Um tratamento natural para ansiedade, pânico, depressão, estresse, angústia, que eu mesmo dou suporte, que existe há mais de 10 anos, que pode ser feito online e presencial com o mesmo resultado e que você pode começar hoje mesmo. Então, entre em contato através do WhatsApp para que vocês possam saber mais. Meus amigos, lembrando, se inscrevam também nos nossos outros canais. Estão na descrição do vídeo. São canais que vão te ajudar de outras maneiras. Canais que falam sobre outros assuntos, mas que são importantes também. E no nosso canal principal, o Jovemton Rodrigo Oficial, tem vídeo todos os dias, durante a semana. Um forte abraço, Jovemton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Um forte abraço, Jovemton Rodrigo.